Salve, salve, tropa, ei, zé! Louco que eu aqui com mais um videozinho, então, no id, né, do Cleitão, né? O id Good of War, naquele speak, vamos dar hora e data pra vocês aqui, né, tropa? Oi, Calica! Quem fecha com nós fecha, quem não fecha, né, tropa? Cai na flecha e vamos que vamos, mano, naquele speak. E, mano, vou falar um pouquinho hoje pro iniciante, o cara que começou aqui, né, no idzinho e pá, né, mano? Não sabe como que vai se virar, porque aqui a mecânica é totalmente diferente. Então, vem comigo que eu vou ensinar vocês, tropa. Primeiramente, tem os NPCs aqui, né, que é onde você vai fazer sua evolução, você vai comprar tudo por gold. Mas, ah, é louco, eu não vou ter gold, eu não sei o quê. Mano, pede ajuda no arroba, mano, sem medo, sem vergonha, que todo mundo ajuda, mano. Se o Char é novato, mano, todo mundo ajuda, beleza? Tem eventinho ainda que tá rolando, já falei do evento no vídeo passado, vou deixar também aí, né, pra vocês no final da tela o vídeo passado do evento, pra você aprender a fazer o evento. E vou falar agora das áreas UPS, mano. Tá rolando muito perga-água, beleza? Tem muito perga-água rolando, então vai ser muito fácil você pegar o 280, 280. Mais uma das áreas UPS iniciais, mano, é aqui, ó. É no deserto, certo? Ó, você vai vir no deserto aqui, vai ter um monte de Tauron. Aí aqui vai ser uma das áreas UPS, mano, beleza? Como eu tô com força, mano, eu não vou ficar aqui na área UPS, porque daqui a pouco pode vir um Blue aqui, me passar o carro e ficar feio o meu vídeo. Então não vamos estragar o vídeo, tá? O que você vai fazer agora? Tá, você fez ali seu set e tal, botou mais 11, né? Pegou ali o set aqui, eu vou ensinar vocês a pegar o set. Pegou o set Arche. Ah, fiz um, sei lá, vou fazer aqui um set aqui rapidinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um set rapidinho. Vou fazer um peito aqui, tá? Peguei e comprei o peito. Aí vou vir aqui onde que vai estar, extrações, extrações, aqui, ó. Extrações Arche, né? Vai ficar mais 10 da extração Arche, certo? Aqui vamos pegar aqui, ó, um peito, cadê a extração de peito? Vai estar escrito ali, ó, armadura, ó. Tanto maga quanto coisa. Eu vou fazer uma maga aqui agora, ó. Aí você vai clicar com o botão direito e... Tã, já tá lá mais 11, mais 10. Aí você taca a PL e passa mais 11, beleza? Aí você vai passar mais 11 o peito, né? Eu vou pegar uma PL, mano, acho que... Eu ia fazer, mas acho que todo mundo sabe fazer, né, mano? Eu vou... Não vou botar mais 11 pra não gastar recurso aqui agora, por causa que nesse momento a gente não tá querendo gastar recurso, certo? Daí você vai aqui na loja de honra, vai ter as refinações abençoadas pra você comprar, beleza? Acima do mais 11 é só com ref abençoada. Ah, vou fazer, vou fazer aqui, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro e dois selos protetor. Um, dois. Comprou o outro lá? Não, ainda não. Dois, beleza. Aí você vai vir aqui, ó. Aqui no quarto da carga. Deixa eu achar uma PLzinha, achei a PL. Deixa eu puxar pra cá esse selo compositor, que daqui a pouco eu já vou falar dele. Vamos botar o peito aqui, né, tropa? Naqueles piques. Vamos tentar passar mais 11 esse peito agora. Vai mais 11, peito. Vai mais 11. Botar na mão é uma desgraça. Por isso que eu uso o GS, que é rapidinho. Aí, botei mais 11 o peito, né, tropa? Tanto a arma, se você não pegar o evento que vai vir com a extração mais 15, se você pegar a extração normal dali, do NPC, você vai ter que fazer o mesmo esquema que que eu tô fazendo, ó. Você vai dar aqui, ó, agora um barra, ux mal. Se você vai ter jogado diretamente lá pro hall do Ketra. Do Ketra. Ketra? Ketra. Hihihi. Aí você vai vir aqui, ó. Alquimista Odin. Beleza? Deixa eu botar meu peito ali só pra não fazer blade blade, não fazer, né, tilt-tada aqui. Aí, ó, Alquimista Odin. Você vai vir aqui nessa opção do mais 12, mais 15. Vai tacar seu peito, vai tacar suas refs aqui, suas proteções. E vai clicar no NPC. Pum! Aí vai aparecer aquela mensagenzinha ali. E você vai lá no seu peito, seu peito estará mais 12. Assim você vai fazer até ele ficar mais 15. Mais 15 é o limite do servidor. Tá? Aí tá. Fiz aqui mais 12, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um goldzinho aqui, mano, rapidinho. Deixa eu pegar aqui um goldzinho aqui que eu tenho aqui. E vou fazer assim, ó. Barra. Reino. Barra Reino com R maiúsculo. Vou vir aqui. Vou botar o peito aqui agora. E vou ver. Meu set, ele tá com ataque mágico e com defesa. Vou vir aqui. Ataque mágico. Compro uma barrinha dessa aqui e jogo no set. Sucesso. Já subiu o ataque mágico dele. Mais uma barrinha. Sucesso de novo. Opa, aí tá com sorte. Compro aqui. Mais uma barrinha. Não sei se passa disso. Não é possível. O máximo, então, é 14 que pega. Aí você vai vir na barrinha de defesa. Sucesso na barrinha de roupa. Vai tá com sorte hoje, hein. Defesa. Caraca, tá 100%. Eu acho que 40 é o máximo, se eu não me engano. É, 40 é o máximo. Então, o sete mágico vai ficar 40 barra 14. E o dano, ele fica 42 barra 40. Beleza? Então, naqueles piques, mano. Antes que depois eu comece a matar o pessoal. Aí, comece o chororô. Ó, vou passar por cima aqui já, ó. Tem nada de diferente. Isso aqui é arma e vento. A arcana ainda não consegui pegar, certo? Então, ó. Não temos nada, nada de diferente. Beleza, tropa? Não tem nada aqui, ó. Tudo padrão no jogo que dá pra fazer. Já vou deixar bem claro isso pra todo mundo. Então, ensinei vocês a fazer o sete. Que é uma coisa muito importante pra fazer. Arma também é uma coisa muito importante que tem que fazer, né. E vamos lá agora pra onde a gente vai fazer as nossas honras. Certo? A gente vai fazer honra na pista. Que eu não vou entrar na pista por causa que na pista é muito chão. Pra ficar indo uma pista toda num vídeo. De repente eu trago um conteúdo só da pista. Daí eu gravo um pouquinho em cada pista, tá ligado? Mas a princípio não irei fazer. Proteção Divina. Proteção Divina serve pra você destravar o 240 do seu Celestial. Você vai vir aqui no Xmal. Cadê o Xmal aqui? Xmal. Você vai vir aqui no Xmal e vai fazer o destravo 240 nesse NPC aqui, ó. No Dedequinto. Dedequinto. Você vai precisar de duas almas e dois corações. Tá dando muito no evento. Acho que eu tenho até aqui no baú. Se eu não apaguei tudo já. Eu passei por outro char. Vou ver aqui. Eu tenho uma alma. Deixa eu ver se eu tenho tudo pra fazer ela aqui já. Se não tiver depois eu faço um vídeo fazendo. Mas não tem muito mistério, tá ligado? Tem um outro aqui. Tenho dois corações ali. E a gente vai produzir uma ali então, ó. Eu vou produzir uma pra vocês no vídeo. Pra mostrar que, mano, é barbada pra fazer o destrave, ó. Já selecionou automático os itens. Confirmou. Combinação concluída. Você tem mais uma proteção divina, beleza? Então, não tem mistério pra fazer o destrave. Deixa eu apagar essas barras que depois eu me perco. Daí fica juntando mais coisa, né? No inventário, no baú. Aí, tá. Então, isso aqui era o básico. Depois, aqui nesse NPC aqui, você também vai compor a pista, tá? Pista de runa. Você vai precisar de 7 lac. Você vai fazer a pista mais zero. Refinando a pista mais zero. Lembrando que, mano, como você tá com char novo. Seu char ainda pode tá mesmo full barra já. Com arma e vento, mano. É bom usar sempre algumas partes de absorção. Por quê? Pra te poder absorver o dano. Porque os mobs dão bastante dano. E são bastante mob dentro da pista, certo? Então, essa é a visão que eu tenho pra passar pra vocês. Beleza? Agora, vamos para Arzã. Azaran. Que teve um vídeo que eu errei muito a escrita, né? Que me criticaram aí. O pessoal da minha guild aí. O pessoal que joga comigo que me criticou. Pô, louco. Tu joga tanto tempo e não sabe escrever Arzã. É, mano. O bagulho é doido. Fadinha do vale equipada. Deixa eu tirar esse effects, mano. Porque começou a trancar aqui. O bagulho vai dar blade blade. Effects. Aqui no vale, mano. Aqui no vale aqui. A parada é um pouquinho gostosa de se fazer, mano. No vale você vai fazer âmagos de Sleip. De Svald. Barras de Gold de 10kk. Também pode... Ai! Que burro, cara. Barras de Gold de 10kk. Vai fazer barrinha de 10 de honra, tá ligado? Até 250. Vai fazer 2k e 500 de honra. E isso ajuda aí demais, né? E balzinhos eventos. Lembrando que no vale ele não é uma zona PVP. Não funciona nada. Então, tipo, o cara que já tem treta que nem a gente aqui já. Tem um spot vazio já de começo aqui. Então, o cara que já tem treta, mano. Já vai ficar tranquilo. Tem dois aqui rushando um spot. Sendo que tem um spot vazio lá, mano. Eu não entendo esse pessoal aqui, tá ligado? Bastante spot vazio. Porque aqui, como é que funciona? Tem a fada do Nate, que ela é de 7 dias. Que custa 20 de donate. E também tem a fada da honra. Que ela custa 32 mil de honra. Só que ela dura só 3 horas. Então, o cara farma 3 horas. E automaticamente acaba a fada. Ele é expulso do vale. Então, acaba sobrando bastante slot por aqui. Então, aqui o que você vai fazer agora? Ó, vou dar um inventário aqui, ó. Dar o tempo e data pra vocês, mano. Tô gravando, não vou fazer corte. O Discord tá aberto ali atrás. Depois eu vou falar um pouquinho mais do Discord pra vocês. Vou deixar o link na descrição agora. Tanto do site quanto do Discord. Beleza, tropa? E vem que vem. Amagos. As barrinhas que eu tinha comentado com vocês. Barrinha de 5kk também faz aqui. Mas faz bem menos do que a de 10. Aqui eu tenho uma joia de armazém. Que sempre eu deixo. Aqui é bom. Bauzinho do evento. Que aqui farma também. Bauzinho do evento. Os amagos, né? E aqui o drop principal é esse aqui. Beleza, tropa? Kit PVP tá dando nos eventos. Então, fazer as trocas do evento lá. Que nem eu já mostrei. Que vai ter o vídeo aí no final do vídeo também. Vai ajudar demais. Então, eu falei da pista. Só não vou mostrar a pista. Porque a pista tem tempo pra entrar. Tem tudo certinho. Então, eu vou trazer um vídeo detalhado das pistas. Falando da pista 0. Da pista 2. E da pista 6. Beleza? E aí, eu já falei. Disso, 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 disso. Agora, é uma parte que é muito importante pra todo novato, mano. O novato quer continuar no game, mano. Quer ficar forte. Beleza? Vamos lá que eu vou falar. Eu vou ler pra vocês. E vou fazer em vídeo também. Certo? Chegamos aqui no Discord do God of War. Né? No Cleitão aqui. E a gente vai vir aqui, ó. Desce tudo. Vai ter ali, ó. Locais de up. Eu já comentei, né? Que eu vou mostrar ainda pra vocês, mano. Tanto é foto, ó. Locais de up. É pergaminho, deserto, pesadelo e pista. Mais 0 a mais 6. Beleza? Então, as pistas também são lugares de up. Mas, vai ter pergaminho e água. Você vai farmar de boa. Ó, o drop que tem, ó. Locais de farm. Deserto. Barra de gold de 1kk. Barra de gold de 5kk. E baús e evento. Drop da pista. Pista mais 0. Barra de ouro de 100. Né? Que cada barrinha vale 100. Então, dá 2.000. Dá 20. Dá... Se fechar 250, mano. Dá uns 25k, mais ou menos. É. Não tô calculando certinho. 100%. Mas dá uns 25k por pack. Na lojinha. Na pista. Beleza? Pista mais 2. Coração Beriel. Alma Beriel. E baús e evento. Então, a pista mais 2 é só coisa pro destrave. Como o destrave tá rolando no evento. Se você chegar agora pro evento, você vai ficar tranquilo. Então, cola mais. Pista mais 6. Barra de honra. Temos âmigos de Sleip. Âmigos de Svald. Honra. Boss. E baús e evento. No vale. Temos âmigos de Sleip. Svald. Barra de honra. Barra de 10kk. Barra de 5kk. Baús e evento. Fragmento de amuleto. Na lã. Ah, o que dropa na lã. Barra de 5kk. Barra de ouro de 1. Barrinha de ouro de 1 só. Então, no caso, você vai fazer 250. Você vai fazer 250 de honra. Âmigos de Unicórnio. Unísios e Pegasus. E baús e vento. Beleza? Todos os drops aqui detalhados pra vocês. Destrave 240. Já ensinei vocês a compor, né? Tá aqui também. Drop de 2 Corações Beriel. E duas almas. Bariel você para criar a Proteção Divina. Drop na pista mais 2. Com a Proteção Divina no inventário. Eleve 240. Clique com o botão direito. Ao ocorrer o sucesso. O level 240 será destravado. E o limite passará a ser 280. Também há outras maneiras de conseguir a Proteção Divina. Que é fazendo eventos. Isso eu também já mostrei pra vocês já. Lá no evento passado dropou muita alma. Muito coração. O evento tá rolando ainda. E... Queria dizer pra vocês. É que tá fácil, mano. E tem que fazer no Celestial, tá, tropa? Não faz no Sub, não. Faz no Celestial. Caso você não saiba fazer o Sub, mano. Depois eu ensino vocês a fazer Sub. A fazer o Cell. A fazer os Reset. A fazer Arcana. Se vocês quiserem, mano. Deixa nos comentários que eu vou trazer isso aí. Tudo detalhado. Certo? E vamos lá agora, tropa. Nas opções aqui, ó. Composições. Que é uma coisa que tá dando muito bug em todo mundo. E eu vou tá fazendo com vocês algumas dessas composições. Eu não tenho ainda o Anda nem o... Não tenho o Anda level 120. Mas dá pra fazer e eu vou ensinar agora. Vamos lá, então, ó. Entregue 10 baús. Receba aleatório. Baú Zaira. Destrave de 240. Ovo de Tigre de Fogo. 15 refinador de amuleto que vai até mais 11. Extração de Citera. Hum, a Citera, hein? Ai! 20 de MG, 70 de defesa. Ou extração da Citera, 70 de dano e 70 de defesa. Beleza? Baú Ruf. Junte os baús Ruf em lojinha. Receba aleatoriamente uma BS 10 de crítico. Uma BS 20 MP mais 9. Ou uma 20 HP mais 9. 50 âmigos de Sleip ou Svald. Deixar a lojinha? Eu não deixo hoje porque eu acho que não compensa muito. Vou ser bem sincero com vocês. Mas pode ser que dê bom. Entregue 50 barras de bi. Entregue 50 fragmentos de amuleto que farma lá no Vale. Que depois eu vou mostrar pra vocês. E receba aleatoriamente um Titã mais 11. 20 HP. Um Atena mais 11. 20 MP. Um Titã mais 11. 50 de dano. Um Atena mais 11. 20 de MG. Certo? Que é o brinco do Nate, né, mano? Então, já fica ligado. Nessa parada. Compor a montaria. Entregue 15 barras de bi. 50 fragmentos do patch. Um Andaluz N ou B. Level 120. Você vai ganhar uma cria de Svald ou de Sleip. Beleza? Aqui tá a composição. Agora vamos cair pra dentro do jogo. Mostrar a hora e data pra vocês. A gente já dropou aqui, ó. Mais 18 barrinhas. Que já dão mais 180 de honra. Mais alguns âmigos. Mais 2 baús aqui. E já fechou mais um packzinho ali. Que tava fechando aquele packzinho. Agora vamos correr lá pra Armia, lá. Olha lá, ó. Vamos pra Armia, tropa. Chegando em Armia agora. E vamos ver aqui o que a gente vai conseguir fazer. Aqui cliquei. Peguei as... Aqui, né. Os bauzitos aqui. Vamos lá. Eu preciso de 50 desse aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir separar os 50 aqui rapidinho. Aí. Eu acho que eu tenho mais selo do compositor aqui. Não. Não tenho. E vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui agora, ó. O NPC que faz as trocas dessa aqui, mano. É esse NPC aqui, ó. O gestor. O gestor. Vem no brinco titã e clica nele. Olha lá, ó. Chegou um brinco titã mais 11 pra mim. De HP. Lembrando que o Donate, ele tem HP e dano junto. É os dois ADDs. Ele é próximo ao brinco Donate, beleza? Então temos um brinco titã com HP, mano. Dá pra deixar numa continha fake. Numa bloodzinha fake aí. Tá ligado? Pra não se estressar muito aí. Naquele pique. Já vou guardar ele aqui. Eu tenho uma extração evento aqui. De dano. E dano também. Peguei duas extrações de dano no evento. Então. Vai sobrar uma extração de dano pra mim. Beleza? Deixa eu ver agora aqui o que que era a outra composição. A composição de gold, né? Que eu ia mostrar pra vocês o que é o que eu posso fazer no momento. Porque eu não tenho o pet 120. Pra fazer a cria de Sleip ou Svald. A gente vai pegar isso aqui tudo aqui, ó. Vamos lá agora aqui nas barrinhas aqui, ó. Mesma coisa, ó. Chegou nas barrinhas. A gente vai clicar na barrinha aqui. Vai vir na barrinha de 10kk. E vai transformar elas, ó. Em tudo em barrinha, ó. Vai transformando. Vai transformando todas as barrinhas. Tem que ir subindo barrinha aqui. Agora aqui tu vem na de 100kk e... Vai transformando depois em bi. Eu acho que poderia transformar direto já nos bi, né, mano? Vamos lá de novo. Vamos limpar o baú agora. Vamos limpar o baú, tropa. Agora a gente vai pra limpar o baú. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos lá. Bastante barrinha aqui. Acumulado nesses eventos aí. Como eu falei, mano, ia sobrar algum goldzinho. Depois eu vou ajudar o pessoal aí que tava esperando esse vídeo. Vamos lá agora aqui. Vamos dropar. Será que eu tenho barrinha disso aqui? Não, acho que não. Deixa eu ver. Essa aqui eu tenho. Essa aqui eu tenho. Barrinha de 5kk eu tenho. Traga-me barrinha. Agora de 10. Vamos montar aí então os packzinhos agora das barrinhas. E aí acabou. E aí acabou. É isso mesmo? Não, tem troca de 50 ainda. Tem que botar uma troquinha de 50. Tem que fazer as troquinhas das 50 ali, hein? Ai, ai, ai. Mas pelo menos já diminuímos aqui já os baúzinhos aí. E aí já fiz mais um goldzinho, né, tropa? Naquele pick. Fazer B basicamente é isso aí. Já deu uma esvaziada aqui. Deixa eu ver aqui o que tem aqui agora aqui nos NPCs aqui de composição. O pet que eu falei pra vocês, né? Que tem que ter o Wanda, 120 ou B. E mais lá o fragmento de pet que tá dando no evento. Baúzaira. O Baúzaira, mano, você pode pegar uma proteção divina. Você pode pegar um ovo de tigre de fogo. Você pode pegar um amuleto e uma extração da arcana, né? No caso, da cítara. Balruf, que é o da lojinha. Você pega os brincos aí. O brinco que eu acabei fazendo com vocês. E aqui são as trocas de gold, beleza? E tropa! Hoje, às 21 horas, sai o vídeo da Guerra de Quinta. Né? Hoje é sábado? É, sai o vídeo da Guerra de Quinta. Eu não consegui gravar, editar ele na sexta pra gravar, pra soltar pra vocês. Mas vai sair aí. E aqui tá o vídeo do evento, mano. De como fazer o evento, beleza? Beijão no coração de todos, mano. Até as 21 horas desse vídeo aqui. Eu vou soltar ele em torno ali de umas 3, 4 horas da tarde. Pra ficar ao vivo pra todo mundo. Fé, 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 fé. Vou ficando por aqui, mano. O Idzão, Good of War. Mano, quem fecha com nós fecha, quem não fecha, mano. Cai na flecha. Porque o bagulho é doido, tropezinho. Beijão, vamos que vamos!